Olha o peixe, olha a Petitinga, caríssimos amigos, telespectadores da nossa TV e rádio Ébera Petitinga, estamos aqui na Câmara Municipal de Cachoeira, onde na noite dessa quarta-feira, dia 20, aconteceu uma reunião envolvendo a Associação Desportiva de Cachoeira, a ACD, a ADC, a Associação Desportiva de Cachoeira, que tem como presidente nosso querido professor Márcio Barbosa, aqui andou um bom dia, boa tarde, boa noite, professor Bom dia, boa tarde, boa noite, Ivanildo, todos os seus ouvintes, é sempre uma satisfação grande estar aqui no programa de vocês, você sabe que eu sou um fã do trabalho que vocês desenvolvem na nossa cidade e estamos à disposição para ajudar, esclarecer o que tiver a nosso alcance Com certeza, agradeço também pelo convite, participando da primeira reunião presencial da Associação, mas antes disso, como é que estava acontecendo essa reunião, pelo que você colocou uma reunião extraordinária e o que foi tratado nessa reunião? Nossas reuniões da Associação, elas estavam acontecendo em decorrência da pandemia, de forma virtual, através do Google Meet, nós já realizamos quatro reuniões e lembrando que nossa Associação só tem apenas cinco meses de funcionamento e nesses cinco meses nós já tivemos quatro reuniões, essa foi uma reunião extraordinária, que é a quinta reunião que nós estamos realizando e nela foi tratada justamente a substituição de um dos membros que solicitou, em decorrência de problemas pessoais, a saída da Associação e aí nós tivemos que fazer a substituição desse membro, que era a Secretaria da Associação. E, em decorrência disso, nós chamamos essa reunião presencial para hoje, aqui na Câmara de Vereadores e também aproveitamos para mostrar toda a questão de documentação, que já está tudo regularizado, está tudo certinho, a questão do Alvará, do CNPJ, está tudo regular, com todas as certidões, agora só tem dependência mesmo a abertura da conta jurídica, que na sexta-feira nós já vamos ser chamados pela agência do Banco do Brasil de Cachoeira para estarmos assinando a documentação de abertura da conta jurídica da Associação e aí, com isso, a Associação começa o ano de 2022 toda regularizada, podendo firmar parcerias, convênios, fechar contratos com empresas particulares ou públicas para estar prestando serviços de esporte, de iniciação esportiva, de promoção de eventos na cidade de Cachoeira. Na reunião esteve presente o secretário municipal de esporte, nosso querido Julio César Costa Sampaio, ele não pode ficar até o final por questão de uma situação pessoal, mas ele colocou à disposição a secretaria e já colocando, pedindo a vocês que ele abora um projeto, você já tinha encaminhado para ele um projeto, não foi isso? É, exatamente, Ivanildo, primeiro assim, o Teta, que é o secretário de esporte do município, a gente identifica que é um parceiro nosso, até porque também nos ajudou muito na questão da iniciação da constituição da Associação Esportiva de Cachoeira. E, com relação à questão dos projetos, a gente já tinha sido solicitado pela Secretaria de Esportes, que fosse encaminhados no início já do mandato e da gestão de Teta na Secretaria de Esportes, que as pessoas indicassem projetos e tal, e a gente já tinha submetido alguns, mas agora a gente vai pegar e vai juntar os projetos que já temos em mãos dos departamentos, tentar elaborar um projeto unificado e estar submetendo à Secretaria de Esportes para ver se a gente consegue estar implementando já a partir do ano de 2022. Agora, também você colocou, nessa reunião, a dificuldade que está tendo de reunir, mesmo na questão virtual, está sendo difícil, como também hoje a gente percebeu a presença muito pouca dos que representam o esporte aqui na nossa cidade. Qual será os próximos passos, especialmente para essas pessoas, já que foi feita uma substituição da secretária, mas os outros membros que representam as outras modalidades? Na associação, o nosso estatuto rege que as pessoas, para serem substituídas dos departamentos, elas precisam faltar em três reuniões seguidas ou cinco alternadas. Nós já tínhamos registrado em ata, antes da saída da secretária, duas reuniões, e, em decorrência disso, está faltando agora a gente fazer as outras atas das outras reuniões, que, com a substituição que foi feita hoje, a gente vai conseguir regularizar isso e continuar contando o tempo necessário para fazer a substituição das pessoas. A nossa associação conta com 20 departamentos e nós temos cerca de nove ou dez departamentos que participam ativamente da associação, o que significa dizer que tem nove ou dez departamentos que não estão vindo periodicamente para as reuniões. E, assim que cumprirmos os prazos estatutários, vamos fazer a solicitação de substituição desses membros por outros, até porque a associação precisa andar e, para que ela ande, a gente precisa que os departamentos funcionem e, os departamentos funcionando, para que a gente conte o quórum, a gente precisa ter metade mais um dos departamentos, o que dá um total de dez pessoas. Graças a Deus, nas nossas reuniões, a gente tem conseguido atingir um quórum, mas, se a gente não terminar não fazendo essa substituição, muito em breve também a gente pode não estar atingindo o quórum para que as reuniões sejam validadas. Então, nós precisamos fazer essa substituição e faremos elas assim que regularizarmos a situação da regularização das atas, do livro de atas. Com certeza. Mesmo tendo o início ainda, fazendo ainda a parte documental, como você colocou, que está bem avançada, já a Associação Desportiva de Cachoeira já está participando de eventos. Isso já foi feito, dois eventos. Explica para a gente quais foram os eventos que vocês participaram e como é que foi o desempenho. Nós tivemos um primeiro evento que a Associação participou na organização, foi justamente o evento de baleado que aconteceu na quadra, a partir do departamento de baleado, feminino, com a Luciana, que chamei ela de Lúcia, que trabalha aqui na Câmara de Vereadores e tal. E nós tivemos sendo realizado num domingo na quadra municipal e esse foi o primeiro evento que contou com a presença e a participação da Associação Desportiva de Cachoeira. Para além disso, a Associação também tinha sido convidada para um evento de vôlei que aconteceu na cidade de Ilhéus, onde nós levamos duas faixas etárias para um evento de vôlei de quarteto na cidade de Ilhéus e as duas equipes que foram de Cachoeira tivemos o apoio da Prefeitura Municipal do mesmo jeito que também tivemos no evento do baleado. As duas equipes de vôlei foram para as finais do evento e infelizmente perdemos as duas finais, uma para o time de Itabuna, que foi o time acima de 40 anos e o time até 40 anos perdeu a final para o time de Ilhéus, mas a gente avalia que foi um evento extremamente positivo. O pessoal de Ilhéus adorou a participação da gente no evento, inclusive se comprometeram a retornar, a virem à Cachoeira participar de um evento conosco aqui. Eles disseram que inicialmente não precisa nem organizar um torneio de vôlei, mas que eles virão, participarão de um jogo de vôlei com a gente no sábado, que a gente sempre joga aqui, depois faremos uma confraternização aqui na cidade de Cachoeira, porque eles fazem questão de retribuir a visita que nós fizemos a ele e a participação no evento que nós fizemos lá. Inclusive lá o evento foi belíssimo, contou com a presença do secretário de esporte do município, com várias pessoas ligadas ao vôlei na Bahia, principalmente no interior da Bahia, inclusive tiveram várias homenagens às pessoas lá e um espaço muito, muito bom, que eu avalio que Cachoeira, estando presente nesse espaço, valorizou ainda mais o esporte cachoeirano. Com certeza. Agora, Márcio, você colocou também, você fez até um agradecimento, através da secretaria, para o Jefferson, que foi responsável pela questão contábil, que ajudou e acelerou o processo. Como é que funcionou isso? Como foi o contato com ele? Você disse que foi um trabalho voluntário, é isso? É, na realidade, a gente estava com dificuldade na questão da documentação da associação e entramos em contato com o Teta, Júlio César, e ele entrou em contato através da prefeitura com o Jefferson e um rapaz extremamente solícito, muito prestativo, muito disposto a estar ajudando, a estar contribuindo e fez um trabalho belíssimo, no qual já parabenizei ele no zap dele, não tive a oportunidade de encontrar pessoalmente, mas assim que encontrar, vou falar com ele pessoalmente, fiz questão de frisar na reunião de hoje, você estava presente, e o agradecimento a ele é de coração mesmo, porque a gente viu o empenho dele para nos ajudar, nos orientar, sempre prestativo, sempre solícito, sempre disposto a estar prestando os esclarecimentos que se façam necessários, e no qual queria realmente agradecer a ele pela boa vontade que ele teve conosco na solução dos problemas de documentação, de regularização da documentação da Associação Esportiva de Cachoeiro. Com certeza, você que não pôde vir participar dessa reunião, perdeu aqui um coquetelzinho, um lanchinho que tivemos aqui, foi feito aqui com todo carinho pelo pessoal, a gente agradece o convite, Márcio, e eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar uma informação ou algo que você queira colocar que não foi perguntado. Queria dizer que a Associação é uma iniciativa dos desportistas de Cachoeira, e que essa iniciativa, eu espero que seja longa, duradoura, organizada, séria, que não perca o seu foco, que não perca o seu objetivo, que é de trabalhar com o esporte na cidade de Cachoeira, trabalhar com a iniciação esportiva, trabalhar com os eventos esportivos, auxiliando os poderes públicos, tanto municipal, como estadual, como federal, na execução de políticas públicas de esporte e lazer na cidade de Cachoeira, e dizer que nós estamos abertos, sim, estamos com toda a documentação regular, sim, e estamos aqui para estar contribuindo da melhor maneira possível para o crescimento e o engrandecimento do esporte na nossa cidade. Está aí, amigos ouvintes, esse é o nosso querido professor Márcio, Márcio Barbosa, presidente da ADC, Associação Desportiva de Cachoeira, que teve essa reunião extraordinária aqui na Câmara Municipal de Cachoeira, e, claro, a gente vai estar acompanhando através da nossa TV e rádio obra Petitinga. Falando com o crescimento de Casa Gotichal, Construir e Reformar na Casa Gotichal, Ivanildo Paulo, para o programa, olha, Petitinga. Obrigado.